Oi gente, tudo bem? Olha quem tá aqui comigo. Eu tenho certeza que vocês sentiram falta, saudade dessas duas coisinhas fofas. Bolinha, que é essa coisinha fofinha aqui. Eu não tô tendo jeito de segurar, porque eu tô segurando os dois, né? E o bebê, que é o de cá. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro essas coisinhas fofas pouco depois de eles terem chegado aqui em casa, né? Eles eram bem menorzinhos, a gente ainda não tinha um lugar específico pra que eles ficassem. Eles estavam dentro de uma das salas da casa, num cantinho, perto dos meus livros. Até destruíram vários livros da última prateleira, mas não tem problema, tá valendo tudo. O importante é que um ano e pouco depois, eles estão aqui bonitos, saudáveis e felizes. E eu posso dizer uma coisa muito importante pra vocês, tá? Adotar um porquinho da Índia é um ato de muita responsabilidade, porque eles vivem em média de 6 a 8 anos. Então você não pode pegar um porquinho da Índia e dizer, ah, eu vou ficar com ele um pouquinho, depois eu vou me desfazer, ou eu vou pegar e não tenho tempo pra cuidar, dou qualquer coisa pra comer. Não, eles exigem atenção. Se você quer que o seu porquinho viva por muito tempo, saudável e feliz, você tem que dar a alimentação certa. Essas coisinhas aqui, embora sejam pequenininhas, eles têm um temperamento muito forte. Antes de falar da comida, deixa eu falar do temperamento. O bolinha, que é esse branquinho aqui, ele é mais calminho, ele é mais dócil, né? Ele é um pouco mais... Eu não diria que ele é mais carinhoso, mas ele aceita melhor as coisas, né? Já o bebê, que é esse de cá, ele é bem pesado. Eu não vou dizer que ele também não seja carinhoso, mas as coisas têm que ser do jeito dele. Quando não são, ele fica aborrecido, ele procura briga, ele fica fazendo um barulhinho com os dentes, dizendo que ele não tá satisfeito e ele até morte. Ele não vai morder, tipo assim, ele não vai me morder do nada, né? Ele já me mordeu duas vezes e, assim, ficou bem feio. Quando eu fui separar a briga dos dois, porque como são dois machos, no outro vídeo eu até falei que o bebê foi comprado pra fazer companhia pro bolinha. Mas eu não sabia que dois machos não se dão bem. Então essa coisa de ser territorialista, de mostrar a coisa da liderança, então essa coisinha aqui bate nessa coisinha de cá. E quando eu fui separar, já viu, né? Levei uma mordida, fiquei com o meu braço, ó, dá pra ver? Tá marcado até hoje e não vai sair, né? Então eles são bem espertinhos, eles são bem bonitinhos. E esse daqui já fez até xixi na minha roupa, safado! Dá pra olhar como ele tá bonitinho, gente? Como ele tá gordinho? Não sei se dá pra ver aí de casa como essa coisinha tá bem simpática e eu tô segurando meio afastada, senão eu vou levar outra mordida. E eu não tô podendo. Então deixa eu explicar pra vocês a questão da alimentação. Eu vou botar eles lá e já volto só mostrando a comida pra vocês, porque eles estão vendo muita iluminação, eles estão, assim, um pouquinho estressados pela posição que eles estão, né? Os dois muito próximos um do outro. Eu já falei pra vocês que eles brigam, né? Então eu vou colocar eles lá e já volto pra mostrar a alimentação que eu dou pra eles. Eu costumo alimentar os meus porquinhos da Índia com ração própria para roedores. E eu compro a ração premium. Você consegue encontrar essa ração facilmente em qualquer pet shop. Agora você acha mais facilmente ainda porque por conta da pandemia as pessoas estão mais em casa e muita gente sentiu vontade de ter um pet, né? Como o porquinho da Índia é um bichinho que não é caro, você compra super barato em qualquer pet shop. E também precisa de um espaço muito pequeno pra poder viver, né? Se bem que eles gostam de correr. Se tiver um espaçozinho, eles correm mesmo. Mas você, tendo um espaço pequeno em casa, você consegue ter o seu bichinho. Então todo mundo tá comprando o porquinho da Índia. Mas muita gente tá dando a alimentação errada. E eu tô vendo muita gente reclamando, ah, o meu porquinho da Índia morreu. Eu fui dormir no dia seguinte, quando eu fui ver ele tava morto. Eles não podem comer qualquer coisa. O sistema digestivo deles é muito simples, gente. Então existem alimentos específicos que eles podem comer. Eu sei que eles comem feno, né? O feno é feito de alguns tipos de plantas, né? De alguns tipos de vegetais. Só que aqui no Brasil a gente não acha feno com facilidade, né? Você não chega no pet shop e aí eu quero um saco de feno. É difícil. Só quem mora na zona rural. A gente na zona urbana, a gente não consegue. Mas não precisa ficar preocupado. Compre uma ração para roedores de boa qualidade. Essa ração é a ração que você daria pra um coelho, se você tivesse. Pra um hamster, se você tivesse. Pra um ratinho. Tem gente que tem ratinhos, né? Aqueles ratinhos brancos. O pessoal gostava de botar o ratinho pendurado assim. E sair pra passear na rua. E porquinhos da Índia. Eu costumo comprar essa ração aqui. Fanny Bunny. Delícias da Horta. Porque tem várias verduras aqui dentro. Tem legumes. Dizem que tem todas as vitaminas e os sais minerais. Que os bichinhos vão precisar pra ficarem saudáveis por muito tempo, né? E eu compro ela, geralmente, por... Essa daqui eu comprei por R$12,90. Mas varia. Tem lugar que tá custando R$15,00. Mas não custa muito mais do que isso, não, tá? E são dois bichinhos. A gente gasta, em média, um saquinho desse por semana. Né? Pra os dois. Às vezes dura um pouquinho mais. Porque quando a gente aumenta o número de alface que eles comem. E de cenoura. Eles comem um pouco menos de ração. Mas é muito importante que você dê a ração. Por quê? Porque a ração fortalece o seu bichinho. Olha a aparência dela. Ela é assim, tá? Ela é... Clarinha. Clarinha que eu digo... Mais ou menos, né? Porque tem uma que é um verde escuro muito forte. Essa que é verde escuro, eles não gostam de comer. Eles... Toda vez que eu vou oferecer essa que é verde escuro. Que às vezes acontece de eu não achar dessa, né? E compro uma outra marca que é verde escuro. O que é que eles fazem? Eles são danados, né? Eles vão lá e eles viram o pote como que eles. Não vão comer essa porcaria. Então eles gostam dessa daqui. Da Funny Bunny. Né? Eu não sei se é gostosa, né, gente? Eu nunca comi, né? Mas eu sei que eles gostam muito mais dessa daqui. E... Você percebe que o seu coelhinho, que o seu porquinho da Índia, que o seu hamster estão saudáveis? Quando você vê o cocôzinho deles e você vê que tá ali durinho, direitinho, sem nenhum tipo de secreção. Ele não tá, assim, muito líquido. Ele tá durinho. Ele tá dando durinho, que o seu bichinho tá saudável. Eles também comem alface, gente. Alface e cenoura. Olha que lindo! Tá parecendo até uma salada que a gente vai comer, né? Mas é pros porquinhos da Índia. Eu lavo alface direitinho. Eu lavo a cenoura e coloco pra eles. Eles são apaixonados, principalmente pela alface. Geralmente, eu tenho alface pra oferecer. Mas, às vezes, a gente meio que se enrola, né? Porque tem que ir cedo pra comprar alface. Tem que ir cedo porque essas verduras, elas acabam cedo, né? Se você for de tarde, você não acha mais nada. E, dependendo da semana, às vezes você acha alfaces muito pequenininhas, né? E não é barato. Essa daqui, por exemplo, eu paguei quase 3 reais. Um pezinho de alface pequeno. Então, não dá pra comprar um pezinho só. Eu tenho que comprar vários pezinhos de alface, lavar e deixar reservado pra eles. E a cenourazinha. A cenoura é muito boa porque, por eles serem roedores, eles precisam desgastar os dentes, comendo coisas que sejam durinhas, que eles tenham que ficar roendo. Alface é molinha, né? E, por falar em alface, eles são apaixonados por alface. Eles ficam loucos quando não têm alface. E existe uma dificuldade grande de conter esses porquinhos. Então, não tem a tal da alface, né? Porque eles ficam fazendo todo tipo de pirraça. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu tenho um bebê pequeno, eu tenho um filhinho, né? Na pré-escola. Ele tá fazendo isso assim, assim, errado, porque ele não entende. Meu amor, até os porquinhos ainda entendem. Quando você não dá alface pra eles, eles ficam fazendo uma zorra, uma bagunça naquele quadradinho deles que vocês nem imaginam. Joga a ração no chão, vira água, entendeu? E muitas vezes eles ficam dentro da casinha, eles não querem nem sair se não tiver alface. Aí, quando eu chego com a alface, né? Naqueles saquinhos de supermercado, que aí eu lavo, né? Lavo a alfacezinha deles, depois boto num saquinho. Não é nem o de supermercado, é aqueles saquinhos transparentes que eu sempre tenho em casa. Aí, quando eu chego perto das gaiolinhas deles, das casinhas, que eles não ficam presos, não, tá? A gaiol é como se fosse só uma suíte, porque eles ficam soltos num espaçozinho já pré-determinado. Mas, quando eu chego perto e começo a fazer barulho com o saco, aí todo mundo sai de dentro da casinha, cui, 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 cui pra lá, cui, 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 cui pra cá, e é uma festa. Então, é isso. Quer que o seu porquinho da Índia viva mais? Ofereça pra ele condições para que ele viva mais. Não adianta da porcaria, não adianta da ração barata. Tem uma ração super baratinha que ela custa, nossa, menos de um terço dessa que eu mostrei pra vocês. E é a que, geralmente, o povo bota no pet shop pra dar pros bichinhos, né? O pessoal quer vender, então vai ficar dando ração cara pra um bicho que vai ser vendido? Eles dão essa mais vagabunda, e bota lá porque o bichinho está à venda. Mas chegando em casa, ofereça uma ração de qualidade. Eles merecem. Fica com pena de comprar ração não, meu amor. Você não compra coisa gostosa pra você, porque você não pode comprar coisas gostosas pros porquinhos da Índia. E vale lembrar que eles podem comer outras coisas. Os daqui de casa, como eu só acostumei com a alface, cenoura e a ração, agora tá meio difícil acrescentar outros alimentos no cardápio deles. Mas eu sei que eles também podem comer pimentões, podem comer tomate, podem comer banana, mas cuidado, não são todos os alimentos que eles podem comer. Às vezes, uma coisa que você acha que é simples vai fazer mal pro seu porquinho da Índia. Na dúvida, pesquise, converse com o veterinário, se bem que nem todos os veterinários são especializados nesse tipo de animal. Quem cuida de porquinho da Índia é chamado de veterinário exótico, que cuida de espécies mais, sabe, diferentes. Mas procure se informar. Mas o que eu posso dizer é que alface, cenoura e ração você pode dar à vontade. Coloca água fresquinha todos os dias, vai lá e conversa com eles, eles são super dóceis, apesar de ter me deixado marcada, mas é dóce, eles são amorosos, eles são ótimas companhias pras crianças. Só não costuma deixar dentro de cá que eles roem tudo. Tudo! Você pode imaginar, aquele fio do seu iPhone, esquece, se tu deixar ele vai roer. Esse chinelo que eu tô com ele, que vocês não tão vendo, eles acabaram com o chinelo. Essa pata, essa roupa, eles roem tudo! Então, meu amor, na dúvida, não deixe um porquinho da Índia dentro de casa. E também eles fazem xixi o tempo todo, parece que a bexiga deles é arriada. Faz xixi o tempo todo, faz cocô, então, pra você que quer manter a sua casa limpinha, o seu porquinho da Índia feliz, que tal deixar ele no espaçozinho dele? Aí você limpa uma vez por dia, limpa, que aí depois ele vai sujar tudo de novo, né? Fazer o quê? Por que que arruma o porquinho da Índia? E viva feliz com o seu bichinho, que ele dure muitos anos, que te faça muito feliz. Um beijo meu, do bebê e do bolinha pra vocês. Eu volto em breve pra mostrar onde eles vivem, o que que eles fazem, o que que eles fazem. Até parece que eles vão no shopping. Eu volto pra mostrar pra vocês o dia a dia deles, as brincadeiras, porque eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo. Uma outra coisa interessante, gente, que eu descobri há pouco tempo, porque promete que não vão rir de mim, eu participo de vários grupos no Facebook sobre porquinho da Índia. A maioria são do México, desses países assim, entendeu? Então eles falam espanhol, mas eu participo dos grupos, eu vejo as fotos dos porquinhos e o pessoal compartilha muitas dicas. Então eu descobri que existe um desenho, uma animação, não é desenho. Existe uma animação chamada Pui Pui. Você chega aqui no YouTube, é só você procurar Pui Pui que você vai encontrar. Eles são metade porquinhos da Índia e metade carrinhos. É uma coisa bem mesmo pra criança de 0 a 3 anos de idade e pra porquinhos da Índia, né? Que a mentalidade do porquinho é praticamente essa. Mas por que que lançaram esse desenho, gente? Porque os porquinhos da Índia, eles descobriram que eles ficam felizes e que eles ficam calmos assistindo o desenho. E eu fiz o teste e eu volto pra mostrar pra vocês num próximo vídeo como os porquinhos da Índia daqui de casa se comportam e como eles ficam felizes assistindo o desenho Pui Pui. Desenho não, animação Pui Pui. É do YouTube, mas agora tá no Netflix porque esse povo não pode ver uma oportunidade de ganhar dinheiro que tá dentro. Então, como viram que os porquinhos da Índia estão assistindo o programa, a Netflix já comprou os direitos e já tá passando. Isso é pra vocês verem, gente. É empreendedorismo baseado em oportunidade de negócios. O povo vê sempre uma oportunidade de ganhar dinheiro e cai dentro. É isso, gente. Então, beijo pra vocês. que o porquinho da Índia de vocês dure muitos e muitos anos. Trate-os com muito carinho, com muito amor que eles merecem. Tô deixando um beijo meu, do bebê e do bolinha pra vocês. Em breve eu volto com eles de novo, gente. Tchau! Tchau!